E aí galera, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que sempre estão aqui acompanhando os vídeos diariamente aqui no canal Bora Brasil, sempre deixando o joinha, né? Muito obrigado a todos vocês que clicam no like, valeu mesmo de coração. Se você está novo aqui no canal, te convido a se inscrever, para estar aí sempre acompanhando aqui, beleza? Ontem mesmo aconteceu bastante coisa chata e legal, a gente perdeu o drone, perdeu a câmera, eu já estava, entendeu? A fézinha minha estava aqui a Jay, mas tinha fé, né? Falei, ah, dificilmente alguém vai entregar, eu estava com fé, aí depois eu fiquei, ah, ninguém vai entregar não, mas eu estava com a fézinha ainda. Graças a Deus, acharam aí a câmera, acharam o drone, né? A moça lá na casa, lá na ônibus que caiu, entregou para os meninos, muito obrigado mesmo vocês que entregou, ok? O drone e a câmera, valeu o meu de coração, graças a Deus o cachorro dela não comeu a câmera e o drone, se fosse aqui em casa eu tinha comido tudo. Lembrando que o drone, a gente comprou de segunda mão, né? Veio com alguns probleminhas aí, que ele não estava voando legal, já estava dando um flip logo na hora que você colocava ele para voar, ou às vezes ele puxava muito de lado, levou, né? Eu levei para o André dar uma olhada, o André mexeu, ficou legal, né? E depois chegou aqui, ele estava meio que puxando um pouquinho, aí a gente mexeu nele, ficou bom. A gente teve uns filmagens, mas aí o vento carregou ele, quase a gente ficou sem. Só que aí eu estou falando, a gente conseguiu recuperar, graças a Deus. Só que nesse período, aconteceu muita coisa, né? Que os meninos ficam lá, bastante, tem que procurando, só o quente, procurando, 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 e nada de achar. Até que eles conseguiram encontrar, né? E ainda tem um cachorro lá, né? O cachorro latiu mesmo, quase pegou eles e tudo. E ainda teve uns meninos que correram atrás deles para tomar o drone. Lentou, não Spanish, não corrugou, não corre, não corre docussions. Daí Dub, não corre, dá para trás. É o mesmo, vai dar dentro. Ué, não Espa, não corre, não corre não! No Espa! No Espa, no Espa! Nos Espa, no Espa! Pera de graça! Não, de solta! No Espa! Então tipo assim, gente, foi um vulco-vulco doido. Olha o homem do nosso alçar, é escarrafar de novo. Vamos alçar, ele levar pro homem ali. Vou desligar. Graças a Deus, eles trouxeram aqui, tá? E eu, né, paguei a retribuição que eu tinha prometido. Eu falei, né, que quem trouxer pra mim o drone ia dar uma contribuição. Eu vou estar passando pros seus aqui, eu falei que vocês sem, não foi? Só que eu vou estar passando pros seus aqui, isso mesmo, vou estar passando 150 reais. Dá o sinal, o que mais velho? Aí é o seguinte, você vai ali no gás do gás e dá 50 pra ele, beleza? 50 reais pra cá, tranquilo? Valeu, muito obrigado, valeu, muito obrigado, valeu, muito obrigado. E como era 3 de mim, eu dei 50 reais pra cada, né? Deu 150 reais os 3. Tranquilo. Você, no meu caso, eu errei, vou falar com vocês a verdade que eu errei. Vocês, no meu caso, o que vocês iriam fazer? A pessoa, né, uma criança lá achou uma carteira, achou um drone, achou um celular e você vai dar uma recompensa pra aquela pessoa que achou. A pessoa vem e te entrega, por exemplo. E aí, você vai pagar a pessoa e a pessoa vai embora. Só isso já tá resolvido? Eu fiz isso, como vocês viram no vídeo, eu fiz esse procedimento. Eu, né, paguei eles e eles foram embora. Eu errei. Muita gente, infelizmente, no meu caso, também iria errar. Porque eu passei o dinheiro pra cada um, mas eu não pedi o número do telefone do pai, da mãe, do vô, da avó, da tia, do irmão, do primo, de alguém, pra poder falar da onde que tava vindo aquele dinheiro, né, quem era que tava dando o dinheiro. Agora é o seguinte, aconteceu um problema. Um dos meninos veio aqui em casa chorando. Os outros, de boa. Mas teve um deles que veio aqui em casa chorando. Porque teve alguns amiguinhos, pelo visto, né, que inventou algumas histórias, amigos, né, inventou algumas histórias falando que, pelo visto, parece que o dia era roubado, era não sei o quê, isso, aquilo, aquilo. E, pelo visto, essa história caiu no ouvido da mãe do menino. Aí você já viu, né, bater nele? Não bateu. Mas eu tive que ir lá na casa do menino, explicar pra mãe do menino da onde tava vindo o dinheiro, que eu realmente ia dar pra ele, explicando tudo certinho. Por isso que é bom filmar muitas vezes. A filmagem ali foi a prova. Hoje em dia tá DJ aí. Hoje em dia tem que ter prova pra tudo, pra tudo. Até o que fez e o que não fez tem que ter prova pra tudo. Hoje em dia é DJ. Então, é complicado. Mas, graças a Deus, a gente filmou tudo. A gente filmou até o bicho caindo, a mulher entregando, os meninos correndo atrás e trazendo aqui. A gente pagando, gente, foi um passo a passo. Extraordinário. E, por incrível que pareia, ainda bem que a câmera ficou ligada, né? Caiu lá e ficou ligada. E lá que o tempão todo eu cortei uma boa parte. Ficou lá, olhando o coqueiro lá e passarinho voando por cima da câmera. E o cachorro lá toda hora chegava perto, assim. Então, tipo assim, é bastante coisa. Eu acho que era o cachorro, não sei. Tinha uma sombrona, assim, chegava perto da câmera. Mas eu acho que era o cachorro. Ainda bem que eu não creio nela, né? Mas aí o que acontece? Eu peguei o furaco, conversei com a mãe dele e tudo. Eu expliquei a situação. Aí ela entendeu, ela agradeceu muito por ter ido lá e tudo. Ela conhece a mãe dos outros também. E não teve problema nenhum. Foi bem tranquilo, foi bem suado. Então, gente, quando você, por exemplo, você que tem 13 anos, 14 anos, né? Pra não passar por isso, se você, por exemplo, achou o dinheiro na rua, vamos supor, você tá passando na rua e achou 100 reais, como que você vai provar que achou 100 reais? Você vai pegar os 100 reais e gritar, gente, achei 100 reais, tem dono? Você vai gritar? E eu não gritaria. Achei, eu pegaria, dobraria, colocaria no bolso, sentava ali numa praça, num algum lugar e ficava esperando ver quem é que tava procurando os 100 reais. Ficava lá uns 10 a 15 minutos, mais ou menos, né? Olhando. Agora, se passou esse período de tempo, apareceu ninguém procurando dinheiro. Então, infelizmente, eu não vou saber quem é que perdeu. Agora, você vai levantar os 100 reais, antes de você falar assim, tem, já era. Só vê a mão usada, né? Tô gostando de ter seus dedos fora. Aí pra fora, Rio de Janeiro mesmo, levanta esse encontro pra acima pra você ver. Levanta esse encontro pra acima pra acontecer, só que o topo, o topinho aqui, a mão vai embora. Então, tomar cuidado. E como você vai provar que achou esse dinheiro na rua? Como vai provar? É meio difícil, né? Aí tem que pegar o celular pra poder tirar a foto ou filmar que o dinheiro realmente tá no chão. Aí, dependendo da cidade, você vai filmar o dinheiro, o cara passa, rouba seu celular e não pega o dinheiro. Então, gente, é complicado. Então, se achou o dinheiro na rua, faça isso. Pega, põe no bolso, vai em outro lugar, né? Você que é de menor, por exemplo, se tem esse problema, que às vezes tem um ou outro ali, vai desconfiar, vai caçar confusão, então, vai no outro canto ali, liga pra sua mãe, liga pro seu pai, ó, pai, acha aí 100 reais aqui no chão, eu levo pra casa ou deixo? Aí você pergunta ao seu pai. Aí depois seu pai fala, não, meu filho, deixa esse dinheiro aí. Aí você deixa lá os 100 reais, tranquilo, pronto. Aí fala, não, meu filho, pode trazer. Aí você leva. Acho meio difícil alguém que vai falar pro filho deixar dinheiro lá e jogar, né? Aí explica a situação, pra depois não dar problema. Tranquilo? Tem alguma forma melhor, ó, alguma criança achou um dinheiro na rua, por exemplo, pra provar com os pais que achou? Comenta aí embaixo. Dá umas dicas aí, beleza? Porque eu nunca imaginaria que o menino ia passar por isso. E olha, que não foi achado. Foi uma retribuição que eu fiz, né? Eles receberam pelo que eles fizeram. Eles enfrentaram o cachorro, o menino, correu, sol quinto aí, escaldante, e conseguiu trazer pra gente aí. E olha só como que a honestidade foi tremenda. A mulher deu pra eles o quê? Deu pra eles a câmera, o drone e ainda o adaptador, né? Junto. Gente, tanto a mulher que entregou, tanto os meninos, todo mundo, a honestidade ali marcou presença, sabe o quê? Que eu poderia ter entregado só o drone e falaram, mas não achou a câmera. E ficava com a câmera, né? Eu ia dar a recompensa do mesmo jeito. Só que não, eles trouxeram tudo. O drone, com a câmera, com a adaptação, com o cartão, né? Tudo. E o meu jeito pegou, me entregou em mãos. Hoje em dia é difícil quem fica fazendo esse tipo de coisa. Muito difícil. Então, esse tipo de criança, gente, essas pessoas que fazem isso, a gente deve ter orgulho delas. Deve respeitar. E se você vê uma criança, por exemplo, com dinheiro, e ele não souber explicar da onde que veio o dinheiro, aí sim, você pode desconfiar que é alguma coisa errada. Agora, você tá explicando da onde que veio, beleza. Agora, se ainda tá com dúvida, vai lá tirar a dúvida. Não julga a pessoa sem saber, não. Porque com a criança dessa, muitas vezes, ela fez isso hoje. Entregou, recebeu, ficou feliz. Outras pessoas vão e julgam aquela mesma pessoa, futuramente ela pensa duas vezes antes de fazer uma boa ação. Às vezes ela acaba ficando igual aqueles outros que não ajudam, não fazem nada e já sabem julgar. E no mundo hoje tá muito assim. As pessoas só querem julgar, mas não querem ajudar. E aqueles que ajudam são julgados. Isso é complicado. Então, gente, deixando pra vocês aqui, né? Um pouco sobre isso. E você que julgou o menino lá, vai lá agora na casa da mãe dele, pede desculpa pra ele, pra mãe dele. Beleza? Vai lá e pede desculpa. Porque tem dois vídeos provando aqui que eu perdi, eles acharam e eu paguei pra eles. Beleza? Foi pouco. Pelo que eles fizeram, foi pouco, né? Eu podia até pagar mais. Só que só o drone, só eu paguei foi 380, eu acho, nele, né? Foi barato, porque era usado. Mas foi um barato que não ficou lá aquelas coisas também. Então não tinha como pagar muito. Senão não ia nem compensar muito também. Mas só por eles terem me entregado... Você tá doido? Isso aí é um... Não tem nem preço essa atitude que eles fizeram. Isso mesmo foi só pra estar ajudando eles e eles também me ajudando. Uma mão lavar. E ontem também, a gente adquiriu uma bomba dessas de matapuga, carrapata. Sabe aquelas bombonas? Pois é, a gente adquiriu uma bomba daquela pra estar sempre batendo o veneno aqui no quintal, nos cantos, pra estar evitando esses parasitas. Que aí fica melhor, né? Que aí o que eu faço? Eu vou e bato o veneno aqui na frente. Bato o veneno aqui mesmo no portão ali. Bato o veneno no fundo. Porque tem uns cães que estão deitando ali, ó. Perto do portão, os cachorros só tá a pulga. O que acontece? Os cachorros aqui de casa vão e deitam ali próximo ao portão. Aí deitam ali próximo ao portão, já viu, né? Pega a pulga. Então não tem jeito. Você pode cuidar do ambiente o tanto que for, que sempre vai vir cachorro e deitar ali, ó. Próximo ao portão. E tem uma areia ali fora. Aí os cachorros vão lá fora, deitam, dormem, né? Na areia. Aí depois os meninos pegam a areia, trazem aqui pra dentro de casa pra poder fazer massa. Pra poder usar aqui no canil. Automaticamente traz aí as pulguinhas aqui pra dentro. Então eu vou tá metendo veneno em geral. Ou seja, o cachorro pega a pulga se sair de casa e mesmo você cuidando do terreno ainda pega. Aí tem que, né, dar um braveto, né? Ou usar o nem-dog. Ou então usar outros procedimentos, front-line, vários outros aí pra tá amenizando isso. Mas é muita coisa, gente. Então eu prefiro meter veneno aqui ao redor tudo. Me tirar no portão. Que até mesmo os cães que tá com pulga que chega da rua e fica ali próximo ao portão. O veneno que tá ali no passeio e no portão impede um pouco até mesmo que o cachorro deita ali próximo. Porque às vezes a pulga não aguenta ficar ali com o que eles cheiram e acaba saindo fora do cachorro mesmo e vai pra rua. Sei lá. Só sei que ajuda não ficar entrando aqui pra dentro de casa. E outra coisa. Além disso tudo, tem um rapaz que veio com a gente também. E ela quer conhecer os cachorros ali de casa, né? Deu a ter comida mesmo ali pra barão, pras cachorras também. Então isso foi muito bacana, gente. Isso foi muito interessante. E ele tava com medo dos cães. Mais pra frente eu vou tá trazendo ele aqui também pra fazer uns vídeos. Isso é muito interessante. Colocar pitbull pra ter contato com criança e quebrar esse tabu que o cão é agressivo, o cão é isso, aquilo é aquilo. Às vezes você chega na casa de alguém e o cachorro te late. Aí a pessoa fala, vixi, esse cachorro é bravo. Que isso? Aí o cachorro nem te conhece. Qualquer cachorro vai latir. Então primeiro o cachorro vai te latir e você vai tá ali junto com o proprietário e o cachorro vai começar a te conhecer. Aí vai ficar de boa, mas isso leva um tempo. Alguns não. Alguns já tá acostumado com todo mundo chegando e entrando toda hora. Você é apenas mais um que tá entrando ali. Pra ele é normal. Tá mesmo como você entrar, entrar um bandido, entrar qualquer um. Vai tá entrando e saindo na hora que quiser. Entendeu? E tem outras casas que não, que você entra e o cachorro vai te rosnar, vai te latir, mas ele tá só tentando te intimidar. Porque que você pra ele é um invasor. Você é um estranho. E da mesma forma que você não quer pra um estranho ficar entrando na sua casa, o cachorro também não vai querer um estranho ficar entrando. Entendeu? Quando o cachorro faz isso, ele tá protegendo você, sua família e seu lar. Tranquilo? Então nem sempre quando o cachorro rosna ou late, quer dizer que ele é um cão agressivo. Gente, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus